Se eu quero muito esse novo carro, tem também uma nova casa super diferente, né? Mas tudo bem, deixa eu ver aqui, já deixa eu ver qual que é essa nova casa e também esses novos carros. Ah, eu acho que é essa daqui, né? Deixa eu ver. Nossa, olha essa nova casa que tem aqui. Que bonita. O que é isso aqui? Ué! Diferente demais, uai. Calma, deixa eu ver um negócio aqui, não é possível isso não. Nossa, muito diferente mesmo, tem aqui a garagem. É uma casa bem diferente, bem bonita mesmo, hein? Hum, tudo bem, deixa eu ver um negócio aqui, calma. Beleza, será que nessa casa tem algum lugar secreto? Eu acho que deve ter bastante lugares secretos aqui. Nossa, calma aí, eu tô com muita fome. Deixa eu pegar um carro aqui, só pra mim comprar alguma coisa ali pra mim comer. Porque eu tô com muita fome mesmo. Mas tudo bem. Calma, pronto. E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tudo bem, deixa eu comprar alguma coisa aqui pra mim comer. Porque eu tô com muita fome, eu vou comprar uma pizza. Deixa eu ver se tem uma pizza aqui. Pizza aqui, beleza, pronto. Vou comer mais uma. Pronto, tá bom. Pronto, beleza. Ué, tem uma pessoa ali, será que ela tá precisando de ajuda? Ué, muito estranho mesmo, hein? Deixa eu falar com essa pessoa. Oi, moça, tá precisando de alguma ajuda? Oi, tudo bem? É, eu estou precisando de uma ajuda. Você tem um carro pra me levar em um lugar? Ah, eu tenho um carro. Eu vou pegar meu carro e já volto, tá bom? Ah, tá bom. Beleza. Deixa eu pegar meu carro aqui. É, e vou ajudar essa pessoa e depois vou pra minha casa, porque eu vou conseguir meu novo carro. Eu não tô acreditando. Deixa eu ver aqui, ó. Bibi, pronto. Já estou aqui com o meu novo carro. Credo, que carro feio. Sai daqui, seu menino feio, com esse carro feio. Ué, mas que isso, moça? Ué, não entendi nada. Perguntei se ela queria uma ajuda, precisava de alguma coisa. Ela falou que precisava e agora falou que o meu carro é feio. Ó meu carro, mó bonitão. Ah, não tô entendendo legal não, hein? Não entendi nada que aconteceria, mas tudo bem. Na verdade, eu não vou deixar o meu carro aqui. Calma. Eu vou pegar meu carro. Deixa eu ver aqui. 3, 2, 1. Sumiu! Deixa eu ver os novos carros que tem aqui agora. Deixa eu começar por esse daqui, ó. Nossa, olha isso. Tem como mudar a cor. Ah, beleza. Entendi. Nossa, olha isso. É um carro bem diferente e bem bonito também. Tudo bem. Calma que tem mais outro carro. Tem esse daqui. Tem mais um outro que eu vi, que é esse daqui, ó. Nossa, olha esse daqui. Diferente demais. Calma, deixa eu ver o negócio. Ah, é a mesma coisa. Beleza. Tudo bem. É, é isso mesmo, né? Certo. E tem também um outro carro, que é o mais caro. Que é esse daqui, ó. Nossa, olha isso daqui. O que que tá acontecendo? Nossa, tem até meu nome aqui. É sério? Olha isso, que bonito. Tô acreditando nisso não, hein? Esse daqui é bonito demais. Olha isso. Beleza. Deixa eu dar uma volta aqui. Com esse novo carro. Deixa eu ver. Nossa. Esse daqui é bonito, hein? Muito bonito mesmo. A pessoa continua aqui ainda. O que que tá acontecendo? Ei. Ué, ela me chamou? Acho que me chamou. Deixa eu ver o que ela quer. Ela vai vir aqui? Oi, tudo bem? Tudo bem, moça. O que que você achou do meu novo carro? Muito bonito, né? É, muito bonito mesmo. Hum, tudo bem. Eu posso dar uma volta no seu carro? É. Ô moça, você não tá lembrando de mim? Ah, não. Por quê? Bom, é... A gente se conhece? Moça, sério isso? Eu vim aqui com o meu carro pra te ajudar. O outro carro, você falou que era feio, não sei o quê. E agora, só porque eu tô com o meu carro novo, você tá desse jeito agora, falando que meu carro é bonito, não sei o quê? Ah, me desculpa. Eu não lembro disso, não. Has, has, has. Ká, ká, ká. Ah, moça, é... Por favor, deixa eu dar uma volta nesse seu carro de milionário muito bonito. É que aquele outro carro era de pobre. Ah, moça, é... Eu vou embora porque, bom, olha o que que você falou. Pela vez, você falou que meu carro era feio e isso e aquilo, agora eu tô com um carro mais bonito. Aí você tá falando que é mais... Que é um carro de milionário, isso e aquilo. Tudo bem, mas eu vou embora, eu não tô entendendo muito bem, não, hein? Deixa eu ir embora. O que que tá acontecendo aqui? Eu tava com o meu carro bem feio ali. Quer dizer, não era um carro feio, mas ela falou que meu carro era feio, não sei o quê. Eu apareço com esse meu outro carro, ela fala que é bonito, isso e aquilo, e... Ah, não. O que que tá acontecendo aqui? Isso não é normal, não. Quer dizer... É, tudo bem, não vou falar nada. Mas olha o meu novo carro. Muito bonito, top demais. Ó, mas um outro carro dentro da minha casa? É sério isso? É sério? Tem como eu andar com esse outro carro também, na rua? Provavelmente, só tenho que descobrir o que que tem que fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver algum lugar secreto aqui. Tem um lugar secreto, ó. Aí tem um... Tem um cofre. Ué, estou preso. Sério isso? Não, tudo bem. É, deve ter mais alguns lugares secretos aqui. É que eu não sei onde é aqui, ó. Deixa eu ver. Ué, um outro carro. É sério? Todo lugar aqui deve ter um carro. Calma. Beleza. Será que aqui em cima dessa casa tem um lugar secreto também? Acho que não. Aqui embaixo. Será que aqui tem algum lugar secreto? Aqui é a garagem, né? O que é isso aqui? Beleza. É, não sei. O que é isso? Nossa! Não. Tive uma ideia. Calma. É sério isso? Deixa eu ver aqui. Já até sei o que eu vou fazer. Vou colocar meu carro aqui, ó. Desse estilo. Deixa eu ver se vai funcionar. Nossa! Olha isso que eu fiz aqui. Não. Muito diferente. Não acredito nisso daqui, não. Olha isso. O que que tá acontecendo aqui, hein? Nossa! Não é que o carro fica bem mais diferente? Fica mais bonito, né? Olha o jeito! Não. Eu não tô acreditando nisso daqui, não. Olha que carro muito bonito. Olha isso.